Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Lembrando que o programa é de utilidade pública, então com muita prestação de serviços. Então se você tem dúvidas sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito de trabalho, previdenciário, família, comercial, questões de empreendedorismo, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou pelo nosso WhatsApp que aparece aí na tela, é o 051-985-946-773. E hoje aqui vamos estar falando sobre direito imobiliário e quem está conosco hoje é o doutor Daniel Escalona, um grande especialista no tema. Seja muito bem-vindo. Bondade do amigo em apresentar desta forma, né? Um bom dia a todos e estamos aqui mais uma vez colaborando com a opinião pública, com a sociedade civil rio-grandense para a solução desses problemas que são apresentados aqui no programa. Doutor Daniel, nós estamos passando hoje no Estado ainda um problema, passamos por uma grande enchente, muitas, muitas pessoas afetadas e fica aqui a nossa solidariedade. E eu vou fazer uma pergunta que muitas pessoas já me fizeram, já comentaram, é que as pessoas que tiveram, que locavam imóveis, esse imóvel foi atingido pela enchente. Ele ficou sem usar o imóvel durante praticamente 30 dias e ainda quando pegou o imóvel de volta, a sua casa foi destruída, né? Daí a pergunta que o pessoal faz, eu tenho que pagar aluguel já que eu estava sem acesso ao imóvel? Então, não existe hoje, João e telespectadores, nenhuma previsão legal que possa isentar esse locatário do pagamento do aluguel. Parte-se de uma presunção de bom senso, né? Por parte do locador, mas que muitas vezes também depende desta renda para complementação dos seus ganhos, né? A lei de locações, ela estabelece que ao locador é dever, é obrigação de entregar e manter em condições de uso e de habitabilidade este imóvel, né? Então, partindo desta premissa, num caso como esse, o locatário poderia sim se eximir do pagamento. Assim como se o imóvel não tiver mais condições de uso após a enchente, e muitos não terão condições de serem utilizados novamente, ele pode rescindir este contrato de locação sem o pagamento da multa. É importante que fique claro isso, que é um direito assegurado ao locatário esta rescisão do contrato antecipada. Doutor Daniel, vamos supor, a pessoa pegou o imóvel, teve um laudo de vistoria antes, né? E agora ele vai entregar o imóvel, olha, vou ter que entregar o imóvel porque mais o imóvel tem várias avarias, que não foi uma questão da natureza, falhas no sistema de drenagem do município, ou questões que não tinha como ser previstas, talvez. Como é que fica essa reforma desse imóvel? Então, a restauração do estado do imóvel é responsabilidade do locador, não é a do locatário. Portanto, ele tem, ele pode requerer a isenção do pagamento em função da não possibilidade de utilização do imóvel, ele pode requerer a rescisão do contrato de locação sem o pagamento da multa, pelo mesmo princípio em possibilidade de utilização do imóvel, atual e futura, e o dever de restauração deste imóvel é do locador. Bem, o locador, então, como é que fica, né? Essa pergunta do locador certamente será essa. Como fica? Ele pode buscar o ressarcimento dos danos que sofrer contra o município, né? Contra o responsável pelo causador do dano. Se ficar comprovado, vamos deixar claro isso, né? Nós estamos aí diante de um caso totalmente atípico, né? Em alguns casos não se pode nem sequer responsabilizar o município, né? Mas o locatário, nesta condição, ficaria isento do pagamento do aluguel, da multa recisória pela rescisão antecipada do contrato e não terá de restaurar o imóvel. Agora o senhor falou uma questão, tipo, aqui em Porto Alegre, os moradores aqui da região do Praia de Belas, que teve uma inundação, Cidade Baixa, teve uma inundação porque teve falhas, o equipamento não estava bem em funcionamento, deixou de funcionar, não teve a manutenção adequada. Pode solicitar um ressarcimento da prefeitura disso? Sim, com certeza, isso, a possibilidade de buscar a indenização pelo dano sofrido é possível, sim. Desde que, como eu disse anteriormente, desde que restar comprovada a negligência, a falta de cuidado da administração pública. Bom, então vamos para a nossa primeira pergunta de um telespectador anônimo aqui. Sobre um condomínio sem administração, eu tenho um apartamento no local, o responsável pelo financeiro não aparece e tem várias coisas para fazer, inclusive uma piscina muito suja, não sei aonde recorrer. Então, primeiro ela diz que, o nosso ouvinte, nosso telespectador, diz que não tem administração, mas ele refere que tem um financeiro, o responsável financeiro, então tem uma administração, é a essa pessoa que ela deve, sim, recorrer. Subentende-se que esse administrador financeiro seja o síndico, então deve recorrer a ele. Não sendo tomada as providências, essa pessoa, ela pode, nos termos da lei, ser destituída do cargo de síndico, ainda que não oficializado, mediante uma assembleia. Ela pode reunir outros moradores do prédio e convocar uma assembleia para regularizar essa situação, para pôr em ordem todas essas pendências, tanto a limpeza da piscina, quanto a prestação de contas por parte desse administrador financeiro. Então, assim, existe sim uma administração aí e, se não há, de fato, ela pode, então, convocar uma assembleia para criar essa administração e resolver esses problemas do condomínio. Muito bem. Temos aqui a pergunta do telespectador Carlos. Ele fez um texto bem longo, já passei previamente para o doutor Daniel essa pergunta. Eu vou ler a parte inicial e a final. E o doutor, então, já tem mais informações sobre essa pergunta. Ele fala o seguinte, comprei um terreno há anos de um senhor, demorei para encaminhar a escritura e, nesse meio tempo, ele veio falecer, mas deixou registrada a venda. Conseguimos encaminhar a cessão de direitos ao meu filho. Feito o contrato, encaminhamos no cartório para pagamento do IPTU, né? Mas verificou-se que tinha dívidas de IPTU de outros imóveis. Então, ele está falando que está há três anos reivindicando aos responsáveis para que negociem as dívidas com a Prefeitura, pois pagando uma parcela, ele já consegue tirar uma certidão negativa e viabiliza essa transferência. O pior é que ele fala que ele já construiu duas casas, duas casas para venda e não consigo deixar a papelada pronta. Os filhos dos herdeiros não têm interesse em parcelar essa dívida. Doutor Daniel, como é que ele faz para resolver isso? Então, existem alguns caminhos aí, no mínimo três caminhos, que o nosso telespectador Carlos pode adotar. Primeiro, a adjudicação compulsória, ou seja, ele move uma ação judicial e o juiz vai suprir, então, essas deficiências que ficaram no negócio. Ele precisa, naturalmente, comprovar o pagamento do preço integral e essas questões de débitos de IPTU, elas não serão afetas a este imóvel, desde que os débitos não sejam relacionados a este imóvel. Outra alternativa seria ele ser nomeado inventariante para fins de conclusão deste negócio jurídico, mas ele diz que já tem a escritura. Então, ele pode, sim, receber uma escritura de nomeação de inventariante e, nesta condição de inventariante, tratar de todos os assuntos relacionados a este imóvel. E a outra alternativa seria o encaminhamento via registro de imóveis, já uma vez que ele já tem a escritura, porque a consolidação normativa notarial do Rio Grande do Sul, lá no artigo 553, ela estabelece a adjudicação compulsória independentemente de alvará judicial. Então, portanto, ele pode fazer a adjudicação administrativamente perante o registro de imóveis, desde que cumpridos aqueles requisitos. No caso, um dos requisitos é não haver débitos deste imóvel. Se os débitos de IPTU que ele se refere são relacionados a este imóvel, eu lamento informar, Sr. Carlos, que o senhor vai herdar, digamos assim, este débito. Por quê? O IPTU é a obrigação pró-opter-rem, é aquela obrigação que persegue a coisa, persegue o imóvel, independente da titularidade. No momento em que o senhor registra no seu nome, o senhor adquire o débito. Se o débito for anterior à compra, o senhor poderá resolver isso com a Prefeitura e depois buscar o ressarcimento numa ação contra os herdeiros, se o débito for anterior à aquisição. Se o débito for posterior à aquisição, aí naturalmente ele é seu. Então, aí o senhor terá de parcelar e adquirir. Então, são duas ou três alternativas rápidas aí que ele teria. Seria a adjudicação com base no artigo 553 da Consolidação Notarial Registral do Rio Grande do Sul, que permite isso. Seria a nomeação de inventariante via tabelionato para este fim específico. Pode ser no mesmo tabelionato onde ele fez a escritura, onde ele recebeu a escritura. E a adjudicação compulsória, então, tanto administrativa quanto judicial. Se for judicial, o juiz suprirá todas as carências necessárias e determinará o registro em nome dele. Mas é importante, ele precisa comprovar a quitação do preço. Muito bem. Então, acho que vamos para a última perguntinha desse bloco, que é do telespectador Juarez. Estou colocando o meu apartamento para vender e as imobiliárias querem colocar placas de venda na janela do meu imóvel. Acontece que o zelador do prédio diz que não pode fazer isso, que não é permitido. Não posso colocar uma placa no meu apartamento? Pode isso, doutor Daniel? Bom, primeiramente, o zelador não é o síndico. Tecnicamente, ele seria, então, uma pessoa contratada pelo condomínio para, justamente, zelar pelas condições do imóvel. É preciso observar, Juarez, o que dispõe a tua convenção de condomínio. Diria, assim, que muitas, quase que a totalidade das convenções, elas proíbem cartazes, textos, esse tipo de coisa, nas janelas, até para a pessoa evitar de botar uma plaquinha anunciando negócios ali no prédio que é residencial. Então, assim, muitas vezes é proibido. Mas a exceção é justamente a placa de venda-se e de aluga-se. Quase todas as convenções permitem isso. Algumas limitam a quantidade de placas, tipo uma placa por apartamento, ou duas placas por apartamento. mas, sim, tu tens o direito de anunciar desta maneira sem nenhum problema. Tecnicamente, você poderá fazer, sim. Bom, muitos ótimos esclarecimentos até o momento, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho. Já, já voltamos. Bom, falei que era rapidinho. Já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito imobiliário, direito previdenciário, questões sobre empreendedorismo, como abrir uma empresa, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou também pode mandar pelo nosso WhatsApp, que aparece aí na tela, dd051-985-946-773. E hoje estamos falando sobre direito imobiliário e quem está conosco é o especialista, doutor Daniel Escalona, que está tirando as dúvidas dos nossos telespectadores hoje. E já vamos para a nossa primeira pergunta, que é da telespectadora Mônica. As colunas de água do meu prédio precisam passar por obras. No meu apartamento, a coluna fica no banheiro. O síndico informou que o condomínio faz os reparos necessários, mas que a colocação dos azulejos quebrados para a obra ficam por minha conta. É certo isso, doutor Daniel? Não. Tecnicamente, é obrigação do síndico a restauração da coluna de água, até porque a coluna faz parte da estrutura do prédio, portanto, responsabilidade do síndico, a manutenção dessa estrutura. Então, ele vai fazer o reparo. A restauração desse azulejo será de responsabilidade também do condomínio. Afinal de contas, o reparo está sendo feito por interesse do condomínio. E todas essas despesas serão rateadas entre os moradores, despesas de todas as unidades. Agora, é importante deixar claro, não pode haver abuso de direito, né, João? Aquela situação em que eu tenho um azulejo 15 por 15, antigo, e agora, em função do reparo, eu vou aproveitar e vou botar, então, um porcelanato de R$ 250 no banheiro e exigir que o condomínio pague isso. Não, neste caso, não. É dever, sim, do condomínio, restaurar a condição, o status quo, antes. Ou seja, o mesmo azulejo, o mesmo padrão em que ela já tinha antes do reparo. Muito bem. Temos a pergunta aqui de uma telespectadora anônima. Atrasei em uma semana o aluguel e agora o proprietário está pedindo imóvel. Diz que eu tenho que sair imediatamente por falta de pagamento. Eu disse que iria pagar, mas não adiantou. Ele quer que eu saia do apartamento. Ele pode fazer isso por um atraso de apenas sete dias, doutor Daniel? Não, não é plausível isso. Aliás, nós temos casos em que o judiciário nem reconhece, nem recebe a ação de despejo quando o inadimplemento é tão insignificante como este. Isso é o chamado inadimplemento insignificante. Sete dias não seria razão plausível para um pedido de desocupação do imóvel. Então, assim, ainda que o proprietário quisesse que ela desocupasse o imóvel, de fato, como ela diz, ele terá de ajuizar uma ação de despejo por falta de pagamento. E sete dias não é um prazo razoável para a propositura de uma ação desse tipo. Bom, tem aqui a pergunta do telespectador Marcos. Alguns moradores do meu edifício estão inadimplentes. O síndico quer fazer uma assembleia, mas para aprovar uma proposta que prevê que os outros condôminos rateem as dívidas dos inadimplentes para sanar o condomínio. Está certo isso? O que podemos fazer? Bem, neste caso, sim, a conduta do síndico não estaria num todo errado, porque, veja, João, nós temos lá, até para o telespectador entender como é que essa coisa funciona. O condomínio tem um orçamento, vamos dizer que o condomínio gaste 10 mil por mês para manter as suas contas. São 10 apartamentos, mil reais cada apartamento fecha as contas. Bom, mas aí nós temos três que não pagam. Não vai fechar a conta, né? Ou o condomínio não vai conseguir pagar a água, a luz, as despesas com os funcionários, o gás. Alguma coisa vai ficar para trás por conta desse inadimplemento dessas pessoas. E é muito natural que os bons pagadores acabem rateando esta despesa, né? Mas o condomínio não deixa de ter o direito de executar e até tomar o imóvel destes devedores. Então, ou seja, numa ação de cobrança de condomínio, esses recursos voltarão, reverterão em prol do condomínio. E aí, depois, em assembleia, o condomínio pode decidir a destinação deste superávit quando acontecer, né? Mas é bastante comum esse tipo de situação. Ou seja, em função da inadimplência, os demais moradores acabarem arcando com a despesa. Nesse caso, para retomar o imóvel de um condomínio inadimplente, é um processo rápido? É um processo demorado? Ah, é preciso ser sincero aqui com o nosso telespectador, né? O processo não é difícil, é um processo relativamente simples, mas nós temos que compreender que as demandas no Poder Judiciário são inúmeras, né? Muitas vezes demora, sim, um pouquinho. Talvez dois anos, em média, para chegar a este ponto aí de retomar o imóvel, né? De o condomínio poder tomar o imóvel, levar a leilão. Dois, três anos, acredito que é um prazo médio. Mas depois recupera, né? Então, se a pessoa pagou, a gente aperta um pouco o orçamento, mas depois se recupera. Isso, então é importante deixar claro para aquele devedor de condomínio que esse não é um bom negócio, né? Corre o risco, muitas vezes, de perder um imóvel de valor bom, né? Que será levado a leilão para cobrir os débitos condominais e muitas vezes poderá ser vendido pela metade do valor da avaliação. Então, para o devedor, não é um bom negócio, né? Muitas vezes é melhor negócio pôr o imóvel à venda, ir morar em outro condomínio, enfim, de valor mais baixo, onde ele possa suportar essas despesas, né? Bom, temos aqui a pergunta de um telespectador anônimo. Ele fala o seguinte, aluguei um pequeno apartamento que fica em cima de uma loja do proprietário do imóvel onde resido. Estou pagando o IPTU do imóvel e pelo valor que estão me cobrando parece ser de todo o prédio. Está certo isso? Eu que tenho que arcar com essa despesa do IPTU de todo o imóvel? Não. Primeiramente, o IPTU é uma obrigação do proprietário do imóvel. Ele só pode ser transferido ao locatário se estiver expressamente convencionado em contrato. Portanto, se o contrato de locação não prever a cobrança do IPTU, o proprietário sequer pode cobrar, porque esse é um imposto que é cobrado e devido do proprietário do imóvel. O contrato de locação, via de regra, estabelece as despesas de aluguel, condomínio, água, luz e IPTU. Neste caso, será devido. Agora, é importante também que este imóvel esteja regularizado. Então, vamos lá. Caso da telespectadora. Tem lá um edifício com uma loja, com dois ou três apartamentos, mas essa obra não foi regularizada pelo proprietário. E aí existe apenas uma cobrança do IPTU do todo. Muitas vezes até do imóvel antes da construção não regularizada. E aí este proprietário, valendo-se do contrato, que tem lá a previsão expressa de cobrança do IPTU, exige que ela pague toda a despesa. Não, ela deverá pagar proporcional à área ocupada no edifício. Então, é preciso que este imóvel esteja regularizado, individualizado, para que ela seja responsável pelo pagamento. Ela não deve pagar o IPTU sobre a totalidade, incluindo lojas e outras unidades, enfim, não. Deve pagar apenas sobre a parte que ela efetivamente ocupa no imóvel. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Maurício. Acabei de alugar imóvel e vou ter que desistir antes mesmo de me mudar. Vou ter que pagar alguma coisa por estar desistindo? Não vou ter como pagar aluguel porque eu fui demitido. Doutor Daniel, o que ele pode nesse caso? Ele, se o contrato estiver formalizado, ele tiver recebido as chaves do imóvel, então, formalizou o contrato, recebeu as chaves e aí, ah, vou me mudar amanhã. E aí, hoje, ele é surpreendido com a demissão, ele vai ter de honrar o contrato de locação naturalmente. É uma questão, talvez, de um bom diálogo aí com o proprietário, explicando a situação e ver se ele abre mão da multa. Mas o proprietário terá direito, sim, ao pagamento da multa, neste caso. A dispensa de trabalho, ela dispensa do pagamento do aluguel, ela só é concedida quando estiver a locação atrelada ao contrato de trabalho. Se não estiver atrelada ao contrato de trabalho, não. Aí ele terá de arcar com a multa. Muito bem. Temos aqui a pergunta de uma telespectadora anônima. No meu edifício, existe um proprietário que não sabe conviver com outras pessoas. Faz barulho até de madrugada, ouve música muito alta e não se dá bem com outros moradores. Já foi solicitado que ele respeitasse as pessoas em relação ao barulho. Mas não tem jeito. Continua fazendo o que bem entende e isso há anos. Ninguém aguenta mais. Existe alguma forma que ele saia do edifício, doutor Daniel? Sim. A perturbação ao direito de vizinhança é uma das razões para a expulsão do condomínio. Então, assim, se a prática é reiterada, já foi notificado, já foi imputado multa e o sujeito continua desrespeitando as regras do condomínio, está afetando o direito de vizinhança e aí poderá, sim, em uma ação judicial ser requerido que ele se mude. É possível que seja feito isso. Mas, digo, primeiro deve ser observada as regras internas do condomínio, ou seja, a imputação, a notificação e a imputação das multas previstas na convenção do condomínio. reinterada a conduta delituosa nesse sentido e poderá, sim, ser requerido a expulsão dele do condomínio. No caso, mesmo ele sendo proprietário, ele vai ser expulso do condomínio, ele vai ter que continuar com a propriedade, mas não poder morar. Exatamente. É aquela história do mau uso da propriedade. A pessoa tem o direito, adquire a propriedade, mas ele faz mau uso dessa propriedade, perturbando o convívio e a convivência com os demais moradores. Nessas hipóteses extremas, é possível, sim, a expulsão. Bom, doutor Daniel, queria agradecer mais uma vez pela sua sempre excelente participação. Também queria prestar a nossa solidariedade a todas as pessoas que foram atingidas para a enchente. Um desejo, um ótimo recomeço, que sei que não é fácil para ninguém, e que também um recomeço para as empresas também que foram afetadas, que se permaneçam os empregos, que essas ajudas que o governo está dando, que ajuda da sociedade civil, que foi fundamental que vidas fossem preservadas. Então, minha gratidão a todos os voluntários e até o próximo programa. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.